Aqui, Edson. Oi, 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 pessoal. Tudo bem com vocês? Mostrando meu material. Ah, espera aí vocês entenderem. Aqui é a luz. Transformação. Uh! Pronto, gente. Ai, peraí que meu tênis... Vou tipo aqui, tá? Gente, essa é a garrafa. Ela era toda bonitinha, só que eu tirei o negocinho. A minha mochila. Olha, gente. Ela é linda, só que tá meio suja. Agora eu vou mostrar aqui por dentro. Pra gente... Espera aí, gente. Ai, gente, olha que difícil assim, né? É... Pois é, não, né? Ó. Esse aqui é o meu caderno, ó. Gabriela, do terceiro ano, gente. Ó, vocês conseguem ver? Terceiro ano, gente. Aí, aqui, é a professora, gente. Isso daqui, a professora passou, só que eu não sei o porquê. O motivo dela ter passado. Aqui é a música começar em mim. Eu vou quê? Eu vou começar a contar pra... A parte, eu vou recantar pra vocês aqui. Aqui tá, gente. Aí, aqui, é a lição aqui de casa. Todas as minhas lições. É tudo de letra cursiva. A gente tem que ler pra professora. Alguns dias, gente, tem alguma professora que manda ler. A nossa, manda ler. Ó, gente. Ó, e aqui, gente. Ó, e aí, ó. Aí, aqui, gente. Aí é outra. Ó, e aqui. Eu faço tudo bonitinho, gente. Eu não esqueço de fazer, gente. Foi meio mudado, assim, na câmera. Mas é assim, gente. Eita! Ah, tá. Não grudou aqui, não, gente. Ó, e a gente fica assim, ó. E não é estranho, mas tudo bem. Ó, é que não sei o que a gente colocou aqui. Isso aqui tudo é pra ser colado no caderno. E sala. Menos isso, gente. Aí, aqui. Aqui é minha última. E aqui tudo só folha, gente. Mas aqui não tem nada, gente. Ah, espera aí. Esqueci de guardar meu negócio. Mas aqui não tem nada demais. Isso, gente. Mas assim. É assim. Aqui é a nossa tabela. Que aqui ninguém no terceiro ano sabe ler. Eu sei ler. Letra cursiva. Gente, aqui. Tá vendo? Meu caderno aqui. De artes. Aí eu vou fazer o vídeo de eu ler no meu livro. E vocês vão ver só lá. Eu vou postar tudo que eu preciso hoje. Meu caderno de recado. Cada régua todo mundo sabe qual é a de sempre, gente. Que vem no kit. Ó. Vou mostrar aqui meu livro, gente. Só que... Só que eu não vou mostrar essa página não, tá, gente? Ai, saco. Ah! Deixa eu ver que vai sair, gente. Ó, esse daqui é meu livro. Ó. Agora chegou a parte de eu mostrar o meu caderno. Esse é o meu caderno, gente. Olha que capa. Lindíssima. Aqui atrás tamanho 80 folhas. Tinha com adesivo, só que... O povo tudo gastou aqui. Tudo pegou aqui meus adesivos. Aqui, o povo colocou aqui. Gente, olha aqui. Eu vou mostrar aqui a parte da frente. Tudo pegou, gente. Aqui são as coisas aqui que eu faço, gente. Aí chegou o tal esperado. O meu estojo, gente. Vou aqui mostrar, gente. Aqui são os meus lápis de escrever. Tudinho. Isso daqui é lápis de cor. Borrachinha, gente. Todas. Aqui tem tesoura. Canetinha. Apontador. As coisas, gente. Uma marca-texto, ó. Aqui é uma marca-texto. Aqui é uma marca-texto. Muito legal. Então... Espera aí, gente. Tinha que fechar, né? Gente, eu queria entrar nessa honrasca, né? Ah, se vai fechar assim, estou... Então, gente. É isso. Então... Espera aí. Vou te guardar, né? Então foi isso, pessoal. Tchau, tchau. Tá pegando isso aí. Tá pegando. Welcome to the push game. Eita, negócio que se liga. Ai, meu Deus. Tá gravando. Tchau, tchau. Tchau, tchau.